Olá, essa é a última Agenda Cultural de 2012. E olha, opções de diversão não vão faltar, hein? Então, pra você que já está em clima de feriado prolongado, fique ligado, a agenda de hoje está no ar. Curtir o final de semana mais light é isso que você quer? Então, confira a dica de game da semana com Vinícius Luz. Aproveitando o clima de O Hobbit nos cinemas, a dica de game dessa semana te traz de volta à Terra-média. Em LEGO Senhor dos Anéis tem todo o bom humor da série LEGO, misturada à fantasia de Tolkien. O jogo mostra todos os momentos importantes da saga do Senhor dos Anéis, ainda contando com todo o bom humor tradicional das adaptações da LEGO. O jogo sai para Xbox 360, Playstation 3 e PC. Se você é fã de uma boa leitura e quer ficar envolvido no universo das palavras, então acompanhe a nossa dica especial de fim de ano. Este livro especial é para se ter por perto em todos os momentos da vida, pois suas páginas revelam o segredo para o leitor realizar suas conquistas mais surpreendentes e importantes. Esta obra ajudará a entender o que realmente nos faz pessoas felizes e realizadas e ensinará a colocar a verdadeira compreensão de sucesso em prática. Mas se ao invés de uma boa leitura você prefere ir ao cinema, então não perca a comédia brasileira que estreia hoje no Cine Hits, De Pernas Pro Ar 2. Alice está de volta, mais poderosa e mais enrolada do que nunca. De Pernas Pro Ar 2. Alice não! O que é isso? Não foi. Será que tem pra ler e misturar com um calmante? Por favor, foca aqui, por favor, foca, 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 foca. Não, olha no relógio, foca aqui, olha aqui. A nossa proposta é oferecer um novo serviço. Que serviço? A nossa mãe. Agora, Alice precisa parar na marra... Eu vou puxijar nessa cabeça, vai! ...numa clínica muito divertida. É, o Mano Love tentou invadir meu quarto. Sou um mensageiro do amor. Sou Ricardo, eu sou viciado em trabalho e muito competitivo. Não mais do que eu. Quer apostar quanto? Ai! Não é o nome disso mesmo? É, é polvo. Não, você é feio, mas algo me diz que você manda bem. Um telefone, uma rapidinha. Vai, 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 vai! Apareceu outro banco americano. E eles estavam querendo marcar uma reunião semana que vem em Nova York. Marcela? Alô? Acho que eu não vou conseguir ver esse musical não, gente. Eu tô exausta. Ah, mãe, não acredito. E aí, quanto tempo a gente tem? Quanto tempo tô no musical da Broadway? Tá parecendo que a última coisa que você quer na sua vida é ficar com a gente. Pai, é minha mãe ali naquele carro? Oh, Jesus! Alá? É. A Madonna? A cabala? Oh, meu Deus! Traiu minha confiança? Sim! Você tá me escondendo nisso tudo há quatro meses? Com Ingrid Guimarães, Bruno Garcia, Maria Paula, Heriberto Leão e Grande Alegre. Quer ficar por dentro das melhores baladas que vai agitar o seu final de semana? Então não saia daí. Eu volto rapidinho. Tchau!